Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo a 63 aqui Muito top, ó, 360 Vai vendo Então galera, quem me encomendou ela aqui Acho que é Breno Augusto, que o cara chama, né? Sei que o sobrenome dele é Augusto Não me lembro Certinho o nome dele Sei que ela ficou muito top, hein? Essa granel é do Liberlato, né? A gente fez nas editagens, né? E muito chave Então galera, já vai tecendo um trechinho Aqui, ó, saindo de cupiranga Vamos tá vindo até aqui Nessa fazenda, né? Eu vejo até não te dar um tempinho bom de vídeo E é isso aí, hein? Então só vamos, migão Tá entrando aqui na bicha, né? O interior dela é esse aí, como vocês podem ver Tô bem chave Esse aqui, a gente tá comprando ali o O GPS, né? Não vou esquecer de usar as vezes Ali ela tem um espaço ali pra pôr, né? A DLC de cabinha Tem que também se expensar uma área A gente vai tá virando aqui pra direita, né? A gente vai tá virando aqui pra direita, né? Já que a gente já tomou multa mesmo Só o van, migão Tô subindo aqui a suspensão dela, a gente tá passando ali, né? Se não vai dar ruim A gente vai tá virando nessa aqui, né? Eita, passei ele sem vir Tá prestando atenção ali no mapa, né? Tá prestando atenção ali no mapa, né? Tá prestando atenção ali no mapa, né? o motor original aí né ele deixa um direito aí eu dou valor acho massa hein a a a a a só vã amigão Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí, né, tô entrando no primeiro link na descrição, pro mais rápido pro seu outro aí te respondendo, beleza? Pro que aí, do jeito que você quiser, né, faz digitagem também Coloquinha aqui não aguentou não, hein E é a Volvo, meu filho Eu tô passando ali na 113, né Deixa eu ver com quantas toneladas a gente tá, 21 toneladas Aí eu dou o valor, eu acho massa, hein Já não tem mais macho pra colocar, né É só o motivo de tá acelerando, hein E aí 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 103 aqui agora sentiu, hein? Vamos acabando de fazer a subida aqui, né? Agora o que eu achei é pegar uma descida, hein? Pra descer, todo santo ajuda, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai estar passando direto aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito curto, hein? Conseguimos colocar aí 140. Eita, nós, hein? Deu merda aí. Não dá nada não, então já recuperamos aqui, hein? Vou pegar aqui uma estradazinha de terra, né? Tá subindo aqui a suspensão, as milhas vão embora, hein? Então, galera, eu vou estar parando esse vídeo por aqui. Já deu um prazinho bom, hein? Eita. Espero que tenham gostado, hein? Se gostou, inscreva-se aí no canal. Quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí, né? Só tem que entrar no primeiro link na descrição, hein? E é nóis, galera. Dê um like aí no vídeo. Compartilhe com os amigos. E até a próxima. Falou? Fui. Tudo bom! Fui.